As mudanças climáticas estão entre os temas mais debatidos por chefes de Estado e autoridades presentes na ONU. Hoje, a ministra Marina Silva representou o Brasil em encontros sobre esse assunto. A ministra destacou que o presidente Lula reassumiu o compromisso feito em 2015 no âmbito do Acordo de Paris e que o Brasil será exemplo para o mundo. Queremos chegar na COP30 liderando pelo exemplo com compromissos que sejam mais ambiciosos para que possamos fazer frente ao problema da mudança do clima. Esse trabalho será feito por vários setores do governo e queremos chegar já na COP28 dando a nossa contribuição para esse debate.